Eu acho uma coisa interessante, minha visão do que tem nas academias é que a maioria das academias ainda hoje ela segue uma estrutura, uma forma de atender, uma forma de entregar, uma forma de comunicar, uma forma de vender que muito provavelmente era muito parecido há 15 anos atrás quando você começou a fazer essa estrutura. Na verdade há 25 anos atrás. Por exemplo, se você entrar numa academia agora, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um pequeno espaço, tá? Entre a porta, a entrada e algo que nós chamamos de balcão de atendimento a catraca, então é como se fosse uma trincheira que te impede de entrar na academia. Então existe toda uma barricada, né? Tem um balcão onde o atendente está escondido normalmente atrás do balcão às vezes o balcão está bem alto e ele fica bem escondido. Tem academias que são lá para ver a cabecinha do sujeito. É porque vai que alguém decide falar com ele, né? Ele já está ali protegido. Isso, afinal ele está muito ocupado no Facebook, né? Então tem muita coisa para fazer. E aí ele fica atrás de um balcão, tem uma catraca, tem algum outro tipo de barreira, às vezes é uma loja e o espaço que se encontra entre o lugar de acolhimento onde o cliente deveria ter a primeira grande experiência positiva da academia já é negativa logo na largada. Isso é assim há mais de 30 anos. É um modelo herdado da antiga academia e escola. Quando era uma academia, uma academia era algo muito parecido com uma escola. Então você dava aulas e é daí... Faz matrículas, dá aulas, cobra mensalidades. Todo modelo vem dali. Vende mensalidades, faz matrículas, dá aulas, você tem que fazer a rematrícula. Basicamente a ideia é o seguinte. Como o nosso modelo de gestão, ele veio, o modelo de gestão de academias, no Brasil não havia possibilidade de você abrir uma coisa chamada gym club, como havia nos Estados Unidos ou na Europa. Por quê? Porque a legislação brasileira, nos anos 80, 90, ela não contemplou essa possibilidade. Então se você queria abrir o que hoje é uma academia, você tinha que abrir alguma coisa chamada escola de educação física, escola de natação, escola de dança, algo chamado escola. Porque não havia outra forma fiscal de você colocar. Pode parecer estranho, mas esse paradigma inicial, ele ressignificou, atribuiu um significado a todos os aspectos operacionais da academia. Então você tinha um balcão, porque afinal os alunos tinham que falar com a secretária. E quem estava lá atrás daquele balcão era a secretária. Inclusive antigamente era chamada de secretaria aquilo lá. E tinha uma catraca, claro, as catracas hoje são mais modernas, as catracas de 30 anos atrás eram muito estranhas. Parecia aquelas de ônibus até. Isso, mais ou menos isso. E você tinha o professor que tinha que dar uma aula, e o aluno que estava lá para aprender educação física. O conceito que nós temos hoje de wellness e de fitness estava em formação. Só que esse conceito entrou nas academias, principalmente o conceito de wellness. Hoje, se uma academia não tiver esse conceito, infelizmente a maioria ainda não tem, vai ser muito difícil ela sobreviver nos próximos anos, mas de qualquer forma, se você vê a estrutura, ela é uma escola. Ainda é, ainda hoje ainda tem uma estrutura forte de escola. Apesar de que você pode argumentar como, não, mas agora nós temos uma pessoa lá atrás que é chamada de recepcionista, ou recepção, ou então consultor de vendas, ok, mas perceba. Consultor de vendas só nas que estão muito, já foram treinados por alguém, já passou alguém ali para dar uma mudada. Ou às vezes o gestor acredita que chamar a recepcionista de consultora de vendas muda o negócio dele, quando na verdade é muito mais do que isso. Ou agente de relacionamento, enfim, como você queira denominar aquele processo, que é um processo de conquista, de receber o cliente e conquistá-lo para aquele local. Que hoje é muito mais sofisticado, 99% do tempo de um consultor de vendas não é mais falando com pessoas que passam ali na frente e entram. Ele está nas redes sociais, está no telefone, está mandando mensagens. Consultores das nossas equipes, por exemplo, é normal, inclusive agora, nós termos muito mais back-office, muito mais gente do lado de trás que você não vê. Por quê? Porque está mandando mensagem e entrando em contato.